E aí minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Josiane do canal Josiane Crochê e hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo mais esperado do mês, que é o vídeo de produção do mês, no qual eu mostro todas as peças produzidas durante o mês. Algumas peças não vão mais estar aqui, né? Porque foram vendidas. Eu nem gosto muito de estar vendendo durante o mês, durante o mês de produção. Mas tem clientes que chegam, né? E aí vê uma peça, se apaixona e quer levar. E aí algumas peças não vão estar aqui. Então, ó, se você é novo aqui no canal, se inscreva, dê seu like, toque o sininho pra receber todas as notificações. E você que ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, dá uma olhadinha, Porque lá vai ter todas essas peças, incluindo as que eu já vendi. Então, eu fiz uma passadeira, né? Fiz a videoaula também pra vocês. Vou colocar a foto aqui pra que vocês consigam ver. E eu já tinha feito o parrazinho de tapete dela no mês passado. Então, vendi o joguinho completo, né? Esse mês. A passadeira era a produção desse mês, então vendi. Também vendi um joguinho de banheiro, né? Junto. E um parzinho de tapete, né? Todas as fotos eu vou estar colocando aqui pra que vocês consigam ver. E também teve tapete avulso que eu não tinha tirado a foto. Então, foram essas peças, né? Que foram vendidas. Tem muita peça linda, então não perca, viu? Dê uma olhadinha até o final do vídeo pra que vocês consigam estar vendo todas as peças feitas esse mês. Olha essa passadeira, que peça maravilhosa. Tem videoaula aqui no canal, tá, minha gente? Olha que linda. Vou tentar esticar aqui pra que vocês consigam ver. Bem direitinho. É pra uma mesa de seis cadeiras. Fica maravilhosa. Cobro R$90,00 por esse trilho de mesa bananinha, tá, minha gente? Que tem videoaula no canal. Tanto dela, quanto da florzinha. Então, vai lá, dá uma olhadinha. Também tem vlog de produção, né? Falando todo o material gasto na peça. Olha esse joguinho de banheiro. Que lindo. É o jogo de banheiro Radla. Olha aqui, com a etiquetinha. Essa daqui é a tampa do vaso. Caixa acoplada. Quando eu mostrei o vlog pra vocês, eu não tinha colocado o lacinho, né? E aí, depois, eu resolvi estar colocando o laço. Pé do vaso. Bem grandão. E o tapete do pé da pia. Um joguinho como esse, eu vendo a R$170,00, tá, minha gente? Com as quatro peças. Tem um joguinho maravilhoso. Feito todinho de sobrinhas. Esse tapete, olha. Essa é a passadeira. Olha que lindo. Todo feito de sobrinha de barbante. Ficou uma peça maravilhosa. Fiquei apaixonado por ela. Então, tem a passadeira. Que acho que ficou com 1,19m por aí. Olha os tapetes, bem grandão também. Então, são 2 tapetes e a passadeira maior. Esse joguinho, R$100,00, tá? Porque é feito de sobrinhas. Das sobrinhas mesmo, né? Então, R$100,00, o joguinho completo. Joguinho de banheiro, olha. Que lindeza. Que lindeza. Também dando pra aproveitar as sobrinhas, né, ó. Cones mexidos. Pé do vaso. Caixa acoplada. E o tapete maior, né? O tapete do pé da pia. R$120,00, tá? Também fiz um bem parecido com ele, ó. Só que aqui utilizando o Havana. E aqui é o bordô. Então, ó. Então, pé do vaso. Caixa acoplada. Tampa do vaso. Olha que lindeza. E o tapete do pé da pia. Olha que lindo que ficou esse tapete. Maravilhoso. Também R$120,00, tá, minha gente? Separar aqui os tapetes avulsos. Que aí eu mostro por último pra vocês. Esse daqui, ó. É encomenda. Eu já tinha feito no mês de maio. Um joguinho desse. E duas clientes quiseram o mesmo joguinho. Então, eu cedi pra uma. E agora, acabei fazendo a encomenda da outra. Então, caixa acoplada. Pé do vaso. É maravilhoso esse joguinho. Tem vídeo aula aqui no canal. Tapete Josi. Tapete do pé da pia. E tampa do vaso. Olha que lindeza. Fica perfeito desse jeito, ó. R$120,00. Vou mostrar agora um joguinho de cozinha. Olha que lindo. No modelo do tapete ester. Né, minha gente? Eu fiz três joguinhos de cozinha que eu vou mostrar pra vocês. E aí, teve até uma seguidora que falou que eu deixava de seguir porque eu só tava postando tapete ester. Mas olha, é maravilhoso desse jeito. E vende rapidinho, tá? Na hora que eu disponibilizo pra vender, rapidinho vende. Ele ficou com 1,29m, eu acho, isso aqui. E os dois tapetes, né? Maravilhoso nessa cor. Então, joguinho de cozinha, assim, eu vendo a R$130,00. Olha esse daqui. Que perfeito que ficou. Com 9,40. Então, ele fica bem em gradão. Também eu vendo esse a R$130,00. Passadeira maior e os dois tapetinhos. Fica bem grandão. Olha esse aqui. Nessa cor. Ficou maravilhoso. Lembrando que todos tem vlog de produção, tá? Se vocês quiserem saber qual é a cor utilizada, quanto gachou, tamanho que ficou, tudo certinho, tem vlog de produção. E aí, fiz parzinho de tapete, olha. Que lindeza que ficou. Tapete e tulipa luxo, tá? Tem videoaula aqui no canal. Então, foi um parzinho de tapete. Quanto é que eu vendo parzinho de tapete? R$50,00, tá, minha gente? Aqui também é um parzinho de tapete, ó. Tapete e tulipa luxo. Só que aqui é feito somente com o barbante. Então, olha a diferença. Lá tem a videoaula. Barulho da moto, né, minha gente? Aqui, ó. Lá tem a videoaula no canal. Dessa forma. Com o peludinho. Mas, pode ser feito, né? Desse jeitinho aqui, ó. Sem o peludinho. Somente o barbante. Então, ó. Dois tapetinhos. Também R$50,00. R$50,00, R$60,00. A vista é R$50,00. E quando já é as clientes acostumadas, né? R$50,00, R$60,00 é o preço que eu vendo esses tapetes. Tapetes avulsos. Olha que lindezza que é esse tapete. E fica grandão. Tem videoaula aqui no canal, tá, minha gente? Tapete coração. Fica perfeito. Dá pra aproveitar todas as sobrinhas de barbante. Olha que linda essa combinação. Maravilhosa. Então, esses tapetes avulsos, eu vendo a R$25,00. Fiz alguns tapetes avulsos porque é rapidinho vende, minha gente. Aqui é rapidinho pra estar vendendo esses tapetes. O tapete externo e os tapetes avulsos é rápido pra vender. Olha aqui, ó. Esse é o tapete externo. E aí, ó, aproveitei bastante as sobrinhas de barbante, né? E fiz esses tapetinhos avulsos. Olha que lindezza que ficou. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foram todos os joguinhos que eu consegui estar fazendo esse mês. Bastante coisa, minha gente. Muita coisa mesmo. Então, fiquem com Deus. E até os nossos próximos vídeos com muito mais novidades. Tchau. Tchau.